Você que tem uma agência de marketing e está pensando em migrar de MEI para a microempresa ou já chegou o momento de fazer esse desenquadramento? Fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu vou falar tudo o que você precisa saber para fazer essa alteração agora em 2024 é de extrema importância. O microempreendedor individual tem as suas regras, tem as suas particularidades. E de 2023 para 2024 não tivemos nenhum tipo de alteração. É isso mesmo. Muitos empreendedores estavam querendo isso, mas não aconteceu. Então você que é uma agência de marketing deve estar aí nesse processo de alteração. E quais foram os motivos que levou você em pensar em alterar o seu MEI ou deixar de ser MEI e se tornar uma microempresa? Primeira questão do faturamento. O microempreendedor individual você só pode faturar 81 mil reais por ano, pensando em 12 meses. Porque os 81 mil é para 12 meses de abertura, ou seja, janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Ou se você abriu o MEI na metade do ano, é proporcional. Então como você faz esse cálculo? 81 mil dividido por 12 dá uma média de 6.750. Aí você vai multiplicar pelos meses que ficou aberto durante o ano. Então fique atento em relação a esse cálculo, isso é muito importante. Segundo motivo, você vai precisar registrar mais um funcionário. É isso mesmo, porque hoje o limite de registro para funcionário é de apenas um. Então se você está precisando de registrar mais um funcionário, você também está fazendo o processo do desenquadramento de deixar de ser MEI e se tornar uma microempresa. Três, vai precisar colocar mais um sócio. É, o seu negócio está crescendo, o seu negócio está expandindo. E a gente sabe muito bem que as agências de marketing, ela tem uma possibilidade de ter outros empreendedores e que vocês vão unir forças para crescer o seu negócio. Então colocar mais um sócio na empresa, você vai precisar fazer o desenquadramento também. Quando você pensa nas atividades, porque não sei se você sabe, mas muitas atividades não podem ser microempreendedor individual. E a atividade específica para marketing digital não pode ser MEI. Mas eu não vou entrar nesse mérito não, tá? A ideia agora é fazer as coisas certas em 2024. Então esses foram os motivos que te levou a pensar no desenquadramento, em crescer o seu negócio, virar a sua chavinha. Então esses são pontos importantes que você vai fazer agora em 2024. Ou, não sei quando, você vai assistir esse conteúdo neste ano também. Só pensando em relação às regras do MEI, porque pode ser, se você ver esse vídeo mais para frente, as regras podem ter sido alteradas. Mas isso, você ficando aqui no canal, a gente sempre vai trazer as novidades para você também. Depois que você, de fato, viu que se encaixou em algum desses pontos e você vai precisar fazer esse desenquadramento, deixar de ser MEI, se tornar uma empresa, obrigatoriamente você vai precisar de uma contabilidade. Por isso que eu estou aqui, juntamente com todo o time da Taxi, para trazer essas informações para vocês. E claro, a Taxi está aqui para te ajudar. Aqui na descrição do vídeo vai estar todas as informações que você vai poder falar com o nosso time. Agora, coloca aqui embaixo para mim também. Você já ultrapassou o seu faturamento? Está precisando registrar um outro funcionário? Quer contratar um outro sócio? A sua atividade está errada? Coloca aqui para mim, para eu saber o que de fato está levando você em pensar nesse desenquadramento agora em 2024. Ou se você já vai fazer esse desenquadramento porque você quer começar 2024 com o pé direito. Depois que você já tem uma contabilidade, uma empresa de contabilidade, ela vai analisar todo o seu processo. Isso é muito importante. Você ter um profissional ou uma empresa que vai te ajudar em toda essa alteração. Porque de fato são alterações que você vai precisar fazer dentro do seu CNPJ, dentro da sua empresa. E isso parte uma análise muito criteriosa até para saber de fato o que você faz hoje, que tipo de agência de marketing você faz, quais são os serviços que compõem todo o seu trabalho para fazer o melhor desenquadramento e fazer as atualizações corretas. Porque tem que passar na junta comercial, onde lá a gente vai poder alterar a razão social, você vai poder escolher uma razão social que seja bastante legal e até comercial. Nem estou falando sobre registro de marcas e patentes, não. Isso fica para um outro momento. Mas quando você vai fazer essa alteração, você vai poder escolher uma razão social para a sua empresa que de fato vai ser comercialmente mais interessante. Até nome fantasia, que no meio foi excluído o nome fantasia, você vai poder ter o nome fantasia também. Você vai poder colocar sócio, você vai poder colocar outras atividades para ampliar o seu leque de serviços que você vai ter dentro da sua agência de marketing. Você vai poder registrar outros funcionários e o melhor de tudo, não vai precisar limitar ao seu faturamento de 81 mil reais. Por quê? Você deixando de ser MEI e se tornando uma meca empresa, você vai continuar sendo Simples Nacional. Simples Nacional, se você não sabe, é uma tributação. Para você que está fazendo esse desenquadramento, na maioria dos casos, continuar no Simples Nacional é muito interessante para você. Mas você esquece a questão de limitar o faturamento, porque você pode faturar até 4 milhões e 800 mil reais no ano. Você pode faturar e é isso que a gente quer, porque faturamento mostra-se, entende-se que o seu negócio está crescendo. E a gente, como contabilidade, ficamos muito felizes com o crescimento dos nossos clientes. Ah, um ponto muito importante que a gente escuta bastante. Na hora que eu vou fazer esse desenquadramento, o meu CNPJ vai alterar? Todos os contratos que eu possa ter no meu CNPJ, eu vou precisar cancelar? Não. O número do CNPJ, ele vai continuar o mesmo. Todos os contratos que você tem, por exemplo, com plano de saúde, com telefonia, vai continuar do mesmo jeito. A única coisa que você vai fazer é as atualizações. Depois você vai atualizar os seus cadastros nas empresas que você tem algum contrato. Então fique tranquilo em relação a isso, que não vai ter nenhum tipo de problema. Alterar o seu MEI para a MEI que é empresa é muito interessante para o seu crescimento. E a gente sabe que é isso que você quer, porque ser empreendedor e ficar limitando a um faturamento de 81 mil reais, eu sei que você não quer ficar faturando 6.750 reais por mês. Você quer faturar muito mais. Se você tiver qualquer dificuldade, alteração contratual, desenquadramento, problema com funcionário, pode ter certeza que a gente está aqui para resolver os seus problemas. Ah, ponto muito importante que acaba acontecendo muito nas agências de marketing. Vocês têm uma grande dificuldade, e a gente sabe que tem, em cuidar do seu financeiro. E pensar em terceirizar o seu financeiro também com o BPO financeiro. A Tactos tem também o BPO financeiro para você. Nós vamos cuidar da gestão financeira do seu negócio. Está aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp que você vai falar com o nosso departamento comercial. E nunca se esqueça que a Tactos é de fato a sua contabilidade digital.